Liga Nacional de Basquete Feminino, depois de estrear com vitórias sobre Campinas, desta vez não deu para o KTO Blumenau, que foi superado pelo SESI Araraquara, em jogo disputado ontem, no começo da tarde, aqui em Blumenau, no Galegão. O time entrou um pouco desconcentrado em quadra e perdeu o primeiro quarto por 19 a 14. Mas na sequência se recuperou, fez 22 a 16 no placar e fechou o primeiro tempo com vantagem de um ponto. 36 a 35. Só que o problema foi no segundo tempo. A KTO Blumenau errou demais. A bola não caiu. A do adversário, sim. A equipe paulista chegou a abrir 12 a 0. Fez 24 a 13 e passou na frente. 59 a 49. E isso foi decisivo no último quarto. Blumenau até esboçou uma reação. Mas o SESI Araraquara soube com qualidade administrar o placar e deixar Blumenau com a vitória. 78 a 69. Foi nítido que elas estavam bem treinadas. É a equipe que está mais tempo junta treinando. Elas estão desde janeiro. Então elas vieram com o jogo certinho. E nós hoje, infelizmente, nós precipitamos em algumas bolas. A nossa defesa não funcionou muito bem hoje. Consequência disso, o ataque não funciona. Porque quando você tem uma boa defesa, você tem mais segurança para atacar. Nossa equipe está fazendo um bom trabalho. Nós acreditamos muito que ela vai melhorar. Assim que nós jogarmos, fizermos mais jogos, mais jogos, vai adquirir essa diferença. Esse é algo mais que falta. A gente tem que ter tranquilidade para atacar. Selecionar melhor o ataque. Defender melhor. Saber quem são os jogadores que estão efetivamente pontuando ou desequilibrando. Tirar essas jogadoras do jogo. Mas é um processo. No próximo domingo, às duas da tarde, novamente no Galegão, a KTO Blumenau, que teve o seu representante nacional no ginásio, nesse fim de semana, recebe o Catanduva de São Paulo. Foi uma experiência maravilhosa. A gente esteve aqui em Blumenau até para conhecer as pessoas, todas envolvidas no projeto. E a gente sai daqui com a certeza plena de que não poderia ter sido feita aposta melhor pela KTO em trazer sua marca e associar ela ao basquete feminino aqui de Blumenau.